E a eterna queda de braço, essa verdadeira rixa que nunca acaba entre o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro, está produzindo pelo menos um resultado positivo. É que poderão chegar mais vacinas a Mato Grosso por conta dessa briga. Num primeiro momento, a disputa foi para ver quem teria sucesso na compra de mais imunizantes. Nesse caso, Mauro Mendes levou a melhor, porque assinou um acordo junto com 14 estados e anunciou a compra de 1 milhão e 200 mil doses da russa Sputnik V. Saiu vitorioso nesse embate, mas agora terá que administrar uma restrição imposta pela Anvisa que autorizou a importação da vacina, só que limitou a utilização no máximo de 1% da população de cada estado. Desta forma, Mato Grosso iria receber 35 mil doses. Mas o governo estadual está buscando uma forma de contornar o problema. Agora, temos mais um lance nessa disputa entre o governador e o prefeito, que pode resultar em mais vacinas, graças à Copa América. Mauro Mendes foi à CBF e conseguiu colocar Cuiabá como uma das sedes da competição. Emanuel Pinheiro foi contra, alegando os riscos com a pandemia. E aí, bem ao estilo dele, resolveu fazer do limão a limonada. O caminho escolhido por ele foi pedir que a capital teria que ser compensada com mais vacinas. Nesta terça-feira, como nós já acompanhamos, emplacou uma audiência com Jair Bolsonaro e formalizou o pedido. Emanuel saiu animado da reunião com o presidente, confiando que será atendido. Ele havia solicitado 670 mil vacinas, que inicialmente seriam os imunizantes, que necessitam de duas doses. Mas existe a possibilidade de que poderão ser 290 mil doses da Janssen, que por ser numa única dose, ficaria muito próximo do que foi pedido. Se tudo isso se confirmar, o duelo das vacinas entre Mauro e Emanuel ficaria no empate. O bom dessa disputa é que a vitória será da população. Mas, infelizmente, nem sempre é assim.